Amor, mais uma vez eu me atrasei Eu sempre perdi a hora, no caminho me lembrei Que essa noite é importante, hoje faz um mês Que nossos olhos se olharam a primeira vez Amor, recebo as flores que eu comprei Da cor que você gosta, foi difícil, mas achei Procurei pela cidade, cheio de paixão Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça meu amor, vai me perdoa Te amo demais Não chego tarde, nunca mais Ei, vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração E tranca a porta Te amo demais Segura essa pedrada aí Tchau 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 Tchau